Seu Corpo Seu Corpo Seu Corpo Sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito Seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor É uma semente O meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Contra De mim No meio da noite Uma dor me consome No meio da noite Eu grito Seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim 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 Pobre de mim